Pergunta do Adailson. No processo de qualificação, existe alguma forma de descobrir esse faturamento do cliente? E como eu poderia fazer para descobrir sem parecer tão intrusivo? Pergunta do Adailson. Adailson, qual que é o meu jeito, o jeito carioca de descobrir faturamento de empresa? É assim, Adailson. Eu estou na reunião de qualificação e o cliente fala, eu quero aumentar a minha venda. E eu viro para ele e falo assim, poxa bacana, e quanto vocês vendem hoje? É simples assim, meu querido. O cara quer que eu ajude ele a aumentar a venda. E eu não sei quanto ele vende, entendeu? E eu vou contar um caso. É bem simples, cara. E quanto vocês vendem hoje? É simples assim. Quanto vocês vendem por mês? Ah, bacana. E por ano? E por semestre? E por trimestre? E meu marido falou que você é turrão assim. É, cara. Infelizmente, né? Quem conhece, conhece. Mas voltando. Cara, assim, eu tenho que saber quanto o cara fatura. Agora, eu sou... A pergunta é o seguinte, Adailson. Você é um cara honesto? Você é um cara ético? Você é um cara bacana? Então, você vai pegar a informação da empresa e vai fazer besteira com ela? Então, por que eu não posso perguntar? Eu sou um cara honesto? Eu sou um cara certinho? Eu rezo a noite de dormir? Eu rezo antes de comer? Eu, porra! Eu lavo roupa antes de usar? Eu tomo banho todo dia? Como assim, eu não posso saber quanto você vende? Ó, a sua empresa é, nossa, multinacional chinesa de tecnologia secreta, com chavo com alienígenas de Saturno. E eu não posso saber quanto você... Ah, filho, desculpa. Você não é tão lindão assim. Então, assim, como eu só acho que eu sou um cara honesto, eu acho que não tem problema eu saber. Entendeu? Eu acho que não tem problema eu saber. Então, eu pergunto, pô, bacana, e quantos por cento é que eu vou aumentar a sua venda? Cara, eu quero aumentar em 30%. Ah, e quanto vocês vendem hoje? É uma pergunta muito simples de ser feita e muito simples de ser respondida. Vou contar um caos pra vocês. Estava eu em Limeira visitando uma empresa que se tornou cliente nossa. E na minha reunião de qualificação, eu sentado junto com o gestor do meu lado, que era o nosso gestor aqui da região, que é o Adil, que está com a gente até hoje, e os três sócios da empresa. E aí, pergunta sobre isso. Tá, e quanto vocês querem crescer? Cara, a gente quer crescer 20%. Entendi. E se vocês crescerem 20%, vocês saem de um faturamento de quanto pra quanto? E aí os três sócios. Aí o sócio da parte financeira, ele pra mim é assim, ó. É, mas... Como assim? Aí eu falei, ué, vocês querem vender 20% a mais. Se vocês venderem 20% a mais, vocês saem de um faturamento de quanto pra quanto? Aí ele, é, mas você quer saber em números? Aí eu ri, olhei pra ele e falei assim, olha, se você conseguir falar usando uma outra unidade de medida, pra mim não tem problema. Eu acho que em número vai ser mais fácil. Eu acho que ele ficou espantado com a naturalidade que eu perguntei, quanto vocês faturam. E é uma empresa que faturava de 20% a 25 milhões no ano. Não é um faturamento pequeno. Os caras ficam meio assim, porra, quem tem medo de perguntar é quem deve. Quem é honesto e correto, e quem é honesto e correto deve também, viu? Dever não é problema não. Mas quem é o cara certo, não tem medo de perguntar. Não vou fazer besteira com essa informação, ok? Então pra mim é simples assim. Legal, você quer vender mais? Quanto você vende hoje? Ah, você quer reduzir custo? E quanto você fatura hoje, sua meta é reduzir o custo pra quanto? Qual que é a porcentagem do seu custo frente ao seu faturamento? Qual o seu custo operacional hoje? Cara, eu tô aqui pra qualificar. Quanto mais informação você me der, mais eu vou poder dizer se eu consigo te ajudar ou não, como eu te ajudo, se faz sentido você me contratar, que eu não quero é entrar numa empresa no escuro, sem saber onde eu tô me enfiando. Eu não quero isso, entendeu? Beleza? E aí, gostou do vídeo que você acabou de assistir? Clica no curtir, tanto no YouTube quanto no Insta, deixa um comentário bacana e manda esse vídeo pra quem você conhece. E se quiser assistir os conteúdos completos, acesse a AcademiaDoVendedor.com.br. Boa semana de vendas e até o próximo vídeo. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma